Eu tenho um violão aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Vamos ouvir bem, sim. Estamos ouvindo. Que delícia. E eu não sei o que é que eu toco. O que é que eu toco, Ben? O que é que você quer que eu toque aqui pra vocês? Olha, pelo horário, toca Não Acorde o Neném. Boa! Não Acorde o Neném, porque o Neném ainda tá dormindo nessa hora da manhã. Nem os dedos funcionam. Mas eu gosto. É uma tristezinha que cansa A saudade que te balança É do tempo da vovó Eu ficava muito só Quando olhava pra você Paciência de filó Precisava o seu amor, não lembro Era vidro e se quebrou Dê a mão pra menina Ela dorme tão bem A saudade que passa Não acorda o neném Foi, 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 só saudade Foi, foi, só saudade Só, só, só saudade Foi, 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 só saudade Foi, foi, só saudade Só, 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 só saudade Hoje, 20 horas Hoje, 20 horas, um dos lugares mais lindos do Brasil Desculpa o resto do Brasil O Teatro São Pedro Ele é lindo demais mesmo Ele tá pra fechar pra reforma a qualquer momento É Então, tão colocando o máximo possível de shows lá Pra gente curtir lá E tá todo mundo convidado A gente geralmente faz com que Se esgote os ingressos no Teatro São Pedro aqui Então, acho que a gente vai fazer isso Depois desse bate-papo com vocês aqui Vamos acabar os ingressos Vamos ter aquela casa linda, lotada Na frente de vocês Dividindo esse momento com vocês Dividindo esse momento com vocês